Olá turminha, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos para o nosso último material da disciplina? Vocês acharam que não ia ter mais fim esse material, mas tem. Espero que vocês tenham gostado, entendido todos os conteúdos de uma maneira clara, como eu tentei trazer para vocês, tá? Então, esse último material vai ser mais uma provocação que eu vou trazer para vocês e depois a gente pode até conversar sobre o assunto em outro momento no chat da disciplina e vocês vão concordar ou não comigo e a gente pode fazer um debate bem legal, tá? Quais são as perspectivas e impactos sociais positivos? Como eu disse, é uma inquietação e algo para provocar vocês. Impactos positivos. Mas será que não existe impactos negativos do que eu vou trazer para vocês e vou abordar? Bom, aí vocês vão me contar depois, né? Então, à medida que todas as tecnologias que a gente trabalhou na disciplina são integradas, elas evoluem e as perspectivas futuras, elas indicam sempre transformação, né? Em vários setores, em várias áreas, para nós, né? Para a sociedade em si. Então, vamos explorar essa perspectiva um pouquinho, bem rápido, meu vídeo muito rápido, e o impacto positivo da sociedade. Eu estou trazendo, sim, o impacto positivo, eu vejo o lado bom das coisas, mas depois a gente pode até fazer um, como eu disse, um chat e avaliar se existe algum impacto negativo desses elementos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Onipresente. Então, a gente está conectado o tempo todo. 24 horas por dia, até quando a gente dorme, a gente está lá com o celular, se chegou uma mensagem, você ouviu, você vai olhar aquela mensagem, né? E a gente está nesse, como eu posso dizer assim, nessa bolha da internet, né? Então, a perspectiva do 5G é fazer essa proporção de conectividade ultrapassar todas as áreas, tanto urbanas como rurais. E, cada vez mais, disseminar a internet das coisas, né? E todos os seus aspectos, todas as suas características enquanto objeto, né? Então, eu trago como aspecto positivo essa conectividade total, melhorar a comunicação e permite que as cidades fiquem mais inteligentes e melhorem os serviços de saúde remoto e facilita a educação à distância. Vocês estão nisso. Educação à distância. Eu estou gravando esse vídeo, vocês vão assistir no momento que vocês acharem melhor, mais pertinente para assistir à disciplina. Educação à distância, ela é uma conectividade bem positiva, dentro do cunho da educação, né? Então, eu trago esse impacto positivo. Aí, vocês pensem se existe um impacto negativo nessa conectividade onipresente, nessa conectividade total, tá bom? Aí, o segundo, né? Iote e as cidades inteligentes. Já falamos muito sobre isso. O impacto positivo, eficiência energética, gestão de resíduos, monitoramento de tráfego, resposta rápida a emergências, resultados em cidades mais sustentáveis e habitáveis, né? Então, falou-se, né? Durante todos os conteúdos, eu falei de cidades inteligentes e todos esses aspectos. Então, ele é uma conclusão positiva dentro do nosso conteúdo. Seguindo, aí temos a saúde digital, diagnósticos precoces, monitoramento remoto de pacientes, intervenções personalizadas, né? Tornando os cuidados mais acessíveis e eficazes, né? Diagnóstico precoce e monitoramento remoto, né? Quem já fez uma teleconsulta já sabe que a saúde digital veio para ficar, veio para ajudar a população. Mas, como eu já disse, olha aqui o impacto negativo. Todos estão contemplados com essa saúde digital? Toda a população, 100% de toda a população, crianças, jovens, adultos, idosos? Vou deixar a minha pulguinha aí atrás da orelha de vocês para vocês me dizerem qual que é o impacto negativo nisso, tá bom? Manufatura 4.0, né? Já falamos da era industrial, né? Promove uma produção mais personalizada em massa, reduz a produção de resíduos e aumenta a eficiência energética e melhora as condições de trabalho. Então, a gente tem que pensar que sim, a internet das coisas, inteligência artificial, vem para melhorar as condições de trabalho dos empregados naquele ambiente, tá bom? Próximo, economia descentralizada. Aqui nós usamos o blockchain, e usa-se para impulsionar a descentralização em setores como finança, contratos inteligentes, cadeia de suprimento. Qual que é o impacto positivo? Transação mais transparente e segura, redução de intermediários nas transações, inclusão financeira e cadeia de suprimento mais ética e rastreável. Então, a economia vai se descentralizando. Ela não fica mais centralizada em um único banco, num único meio de produção. E a inteligência artificial generalizada. Ela traz avanços em assistência virtual, automação de tarefas complexas, inovação em setores criativos e melhoria na eficiência operacional. Então, são esses elementos positivos. Mais um slide. De todos os conteúdos que nós vimos, que nós trabalhamos na disciplina, né? Então, eu trago esse breve resumo aqui nesse último vídeo para vocês, bem breve mesmo. E espero que vocês pensem em novos, em outros impactos positivos, mas também a gente tem que pensar no impacto negativo de alguns. na questão da ética, da privacidade, do manuseio dos nossos dados, né? Das informações enquanto gestor público, enquanto gestores de N organizações. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das minhas aulas nesse formato. Fiquei muito feliz em trabalhar a disciplina com vocês. e espero encontrá-los logo, logo na nossa aula online, né? Para eu conhecê-los um pouco melhor. Eu sei que é férias, a disciplina está começando nas férias, mas a gente não pode parar muito tempo, porque o curso tem o seu período correto para acontecer. Tá bom, pessoal? Eu agradeço. E como eu disse, fiquei muito feliz em trabalhar esse conteúdo com vocês. espero que vocês absorvam o máximo de conhecimento que eu trouxe para vocês aqui na disciplina, tá certo? Ah, e não vou me alongar muito para o vídeo não ficar tão extenso, mas a gente conversa por aí, no chat, tirem dúvidas com os tutores, e quando precisar, só me procurar. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.